Música Como um brasileiro a correr Como um mar Conseguiu a correnteza do prazer De te amar Chego a pensar que estou no paraíso Chego de felicidade E faço ver que esse amor É igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se teve tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses invejei Quisera eu parar ou não agora Que desliza nem frio nosso sentimento Que a bonita se anunciar Que nada vai separar Amor Amor Queria ser a pele do seu corpo Que desliza do seu corpo Fazer tanto tempo Isso é sin realidade